As compras pela internet cresceram quase 60% durante a pandemia e com a chegada da Black Friday a expectativa é grande. Os Correios já estão se programando para um aumento de encomendas. A expectativa do comércio é de superar as vendas do ano passado e para garantir agilidade na entrega das mercadorias, os Correios já estão preparados. Estamos preparados para atender as expectativas projetadas para essa que será a maior Black Friday de todos os tempos. A criação de novas alternativas de entrega, como por exemplo o locker, o armário inteligente, deve ajudar e dar mais comodidade e rapidez na entrega dos objetos comprados pela internet. Com a vida moderna hoje, a gente não tem como esperar o carteiro chegar em casa para entregar a sua encomenda. Então a gente está trazendo essa facilidade e com mais segurança. Nós chegaremos a mais de 50 lockers já em 2020 e criaremos uma plataforma de até 5 mil lockers em 2020, 2021 e 2022. Essa fábrica de camisetas mineira vende quase a totalidade de seus produtos pela internet e na Black Friday as vendas mais que dobram. Certamente o principal momento para a nossa empresa, para o nosso time, a gente fica super empolgado, super empenhado para a chegada da data porque é sem dúvidas o nosso novo Natal.